e aí e aí e aí tá galera fazia acabei de chegar aqui perto das peradeiras do irmão cor né nossa pcp bima viu a máquina vou ter a cinta de novo aí botar nas costas rapaz e agora vai dar 9 horas galera 9 horas vai dar esse gozeiro aqui que eu passo aqui eu sempre paro nele nós vamos tá aí nós nas prendeiras do mocó ali viu se nós pegar alguma alguma né com o tempo que eu vim nas prendeiras prendeira tá infestada de mocó galera tem demais tô camuflado tô aqui com um magazinho de 12 filhos de sempre vamos ver se nós encontra alguma coisa aí para baixo né pode aparecer outras coisas mas nós vamos decretar mesmo para ver se pega um mocó viu vamos fazer um fritozinho aqui eu tô com saudade de comer um mocózinho torrado assado né gostoso demais como sempre um certo controle né preservando é claro já bem claro para vocês os caçados é assim né viu então vou mostrar o chumbinho para vocês aqui minha bolsinha aqui que tem história para contar essa bolsinha aqui eu tô com um arremedinho aqui de juriti só que eu trouxe e o chumbinho AP cabeça normal né cabeça chata não pronto nada mais as prendeira aqui da última aventura viu então vamos descer aí galera para ver o que é que nós encontra tá bem tá bem calmo bicho essa catinha tá bem silenciosa então vamos fazer o máximo de silêncio possível aí viu aí a máquina tá cheia aí ó e os três mil PSI aí o manometrozinho marcando então vamos deixando o like aí a cidade vai ser emocionante aí viu certeza promete alguma coisa que tá muito calada galera muito quieta é isso que nós vamos sair em cima de algum bicho aí ó e mostrar para vocês pois estão acompanhando aí galera galera os mocotão aí de trás ó estão aí por trás da pedra de trás da pedra do outro lado vamos lá ó e a pedra do outro lado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O apoio aqui tava ruim de atirar demais, ó. Tremendo muito. Tive como atirar direito não, aqui não. Muito sem apoio pra atirar. Não sei se peguei. Atirei ajoelhado aqui, bicho. Não tinha como eu ficar em pé não, galera. E não tinha como eu sentar não. Não passava não o tiro. Tive que atirar ajoelhado. Já ajoelhei pra atirar. Tá cheio de juretia aqui, galera. Shei de juretia e essa jureti vai-me pra cima, viu? Tchau. 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 Vamos lá no moco ali para ver se eu consegui pegar ele. Llegar na auto prender para ver se nós conseguimos pegar o moco. Já garanti, ó. Tu é todo, bicho. Vai chorar e te cantando aí, ó. Vamos pegar mais um, vocês vão ver. Vamos lá. Vamos pegar o moco ali. Tchau. 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 Vários lugares com carabina Braço cansado também Minha irmã senha andou perto Agora o outro Quando eu peguei com apoio Foi tudo de queda Por isso para vocês tenham gostado Está aí Mocó No Jiriti Está bem claro Para meu consumo próprio Para consumir E nada mais Vou pegar em casa Vou preparar Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Está bom demais Pois fique com Deus Valeu Estou exausto agora O tempão para a chuva Chegar Acabou de chegar em casa agora